Música Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre ambiente de trabalho como é o escritório do futuro como você tem que preparar este local para receber as novas gerações aliás, como é que os jovens que estão chegando cada vez mais cedo nas nossas empresas, nos escritórios nas empresas, de uma maneira geral como é que eles estão impactando estas relações de trabalho para conversar conosco sobre este assunto nós convidamos o vice-presidente de mercados da Ernest Young, Luiz Sérgio Vieira que está aqui ao meu lado Luiz Sérgio Vieira, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo um bom dia para você Bom dia, Milton Olá, olá aos ouvintes muito obrigado pelo convite é um prazer estar com vocês Luiz Sérgio Vieira o que é este conceito escritório do futuro? Bom, primeiro, Milton eu acho que é importante entender que ele é um escritório que ele é planejado para as futuras gerações as gerações que já estão chegando no mercado de trabalho e que será a geração do futuro e o que a gente nota nessa nova geração quando a gente já fala da geração Y que hoje, por exemplo, na nossa empresa já representa 50% da nossa força de trabalho se a gente olhar em 2020 será algo em torno de 85% essa já é uma geração onde as suas necessidades são diferentes da geração X ou aquela baby boomer aquelas gerações anteriores então, o novo escritório ele já vai ao encontro dessas necessidades obviamente que trabalhando as necessidades de mudanças culturais que você tem também da geração existente tem que ser harmônico porque era isso que eu estava pensando aqui quando você começou a falar que o escritório do futuro leva em consideração as características dessas novas gerações que estão por aí mas nós temos e vamos conviver durante muito tempo com diferentes culturas como adaptar isso atendendo a todas as demandas? esse é um ponto importantíssimo porque o escritório anterior ele estava atendendo mais uma demanda da geração existente então agora você tem novas necessidades e você tem que conectar essas necessidades num novo ambiente corporativo então as organizações elas estão se modificando com a chegada dessa nova geração quando a gente pensa em perpetuar o legado de uma empresa ela depende da tua capacidade de atrair e reter os melhores talentos então isso não mudou antes não muda hoje o que muda são os talentos e as necessidades desses talentos quais são as necessidades que mudaram tanto em relação a mim a sua as gerações mais antigas inclusive das quais nós não fazemos parte então as pesquisas que nós temos Milton é que essa nova geração é uma geração por exemplo que entre os incentivos não financeiros o mais importante para ela é a flexibilidade depois outras outros conceitos são muito caros para essa geração sustentabilidade inovação eles querem um ambiente que permita a inovação um ambiente que tenha muita tecnologia incorporada a isso então o escritório do futuro ele tem que prever essa flexibilidade a tecnologia no seu dia a dia hoje nós estamos inserido num mundo totalmente digital nós vemos aí a revolução industrial 4.0 que tanto se fala e a inovação que é exatamente a capacidade de empreender e de fazer algo diferente essa é uma geração que é movida muito mais por desafios então o conceito do escritório para o futuro ele tem que prever isso mas ao mesmo tempo ele também tem que ser algo agradável para a geração atual é óbvio que essa mudança e a gente vai falar sobre isso um pouco mais é muito importante nessa mudança a gente trabalhar o aspecto cultural agora você usou aqui uma palavra flexibilidade que seria das necessidades não financeiras a principal pelo menos é o que algumas pesquisas tem mostrado nesse sentido o que caracteriza-se aí como flexibilidade no ambiente de trabalho então eu acho que a primeira definição talvez de flexibilidade é tirar um pouco o conceito de que o escritório o espaço físico do escritório é o seu único ambiente de trabalho hoje com a tecnologia você pode trabalhar num café num aeroporto no teu cliente em casa ou no escritório então primeiro é entender que você tem que ter flexibilidade onde você deve trabalhar hoje na verdade o teu computador e o teu celular ele já é o teu ambiente teu espaço tua forma de trabalhar depois a flexibilidade é você entender quais são as tarefas que você faz no seu dia a dia e com base nessas tarefas você prever que ambiente você precisa num escritório físico essa é a grande diferença antigamente a gente tinha as pessoas em posto de trabalho em mesa mas você não passa o dia todo fazendo um trabalho individual que depende daquela mesa por exemplo 46% do tempo das nossas pessoas é em reunião então eu não preciso estar naquela mesa então eu quero hoje vários profissionais eles querem ter um ambiente o ambiente do café é um ambiente de fazer o seu network de fazer algumas reuniões informais você tem hoje desenvolvimento de carreira onde você precisa dar feedback para outros profissionais ou fazer um coaching e aí você precisa de uma sala privativa ou você quer fazer uma ligação você não precisa de uma sala de 4, 5 lugares mas você quer um phone boot por exemplo então é primeiro entender como ouvir as nossas pessoas entender como eles trabalham no dia a dia e depois projetar um escritório que lhe dê essa flexibilidade onde você possa escolher um ambiente onde você quer trabalhar você citou aqui 46% do nosso tempo é em reuniões isso não torna improdutivo o trabalho ou essas reuniões são produtivas fazem parte desse negócio também é esse é um outro ponto que nós também temos que entender que não é uma uma solução que se aplica a todos os negócios no nosso negócio especial de consultoria você tem muita interação com equipes com teu cliente né nos trabalhos onde você tem inovação em relação a novos temas ou soluções isso acaba sendo um trabalho muito mais cooperativo então as reuniões elas são importantes o cuidado que nós temos que ter nesse mundo corporativo realmente é que a gente não tenha reuniões longas e desnecessárias mas cada vez mais você tem essa interação entre as pessoas e o conselho de reunião não só reunião física reuniões virtuais então vários projetos nós somos uma empresa internacional global vários projetos nós temos reuniões virtuais com participantes do mundo todo então o conceito até de reunião não é só aquela reunião física para onde um fala o outro escuta são reuniões inclusive colaborativas então essa é uma realidade que a gente vê como as pessoas estão gastando o seu tempo hoje como né o Fonseca aqui pelo Periscope até chama a atenção o seguinte home office precisa ser regulamentado vocês na Ernst Young tem um volume de profissionais que trabalham temos nós temos sim alguns profissionais que trabalham em casa a gente esse conceito do workplace of the future ele é muito um conceito de trabalhar do escritório do futuro que é trabalhar com base em confiança Milton eu acho que essa é uma grande mudança cultural na hora que você dá a oportunidade para o teu funcionário escolher onde ele quer trabalhar não necessariamente ele vai estar à vista do seu chefe então ele tem seus resultados ele tem suas metas e ele vai entregar esses resultados e meta então você passa a dar a ele a oportunidade de escolher empoderar teu funcionário onde ele quer trabalhar mas há necessidade de alguma regulamentação e o ambiente de trabalho da casa sim e precisa nós sabemos que a legislação brasileira ainda é uma legislação que ela tem muitas travas então por exemplo questão de ponto questão de são coisas que você ainda tem uma dificuldade no home office porque no home office você empoderou a pessoa a decidir como ela vai trabalhar e não vai ter ninguém supervisionando não tem um horário de entrada e um horário de saída então precisa haver uma flexibilidade cada vez mais da legislação que é o empoderamento das pessoas não tem esse acompanhamento mais próximo uma fiscalização apenas aqui para colocar isso entre aspas desse profissional mas as empresas tem metas e as metas é que provavelmente são o grande parâmetro para se identificar e o trabalho está sendo realizado exatamente então quando a gente fala em empoderar as nossas pessoas e nesse ambiente de confiança o outro lado da moeda que eu chamo do empoderamento é o que a gente tem um termo em inglês que tem uma dificuldade até de traduzir para o português que é o accountability que é exatamente você tornar as pessoas responsáveis pelos resultados então é uma relação que passa a ser muito mais madura em termos do que você entrega e do que você quer receber então quando a gente pensa no escritório do futuro e aí eu posso compartilhar um pouco a nossa experiência na Ernest Young porque vocês adaptaram os escritórios de vocês dentro dessa concepção nova exatamente aqui em São Paulo nós acabamos de fazer uma mudança então esse conceito do escritório do futuro é um conceito que a gente tem utilizado isso surgiu através de várias pesquisas com as nossas pessoas ao redor do mundo nós já temos 57 escritórios no mundo dentro desse conceito aqui no Brasil nós temos 14 escritórios começamos pelo escritório de São Paulo que é o maior que é um escritório de 3 mil pessoas nós mudamos de um prédio que a gente já estava há mais de 25 anos para um novo prédio um prédio muito moderno com certificação máxima do ponto de vista ambiental ele é um LID 3.0 a Platinum e essa mudança Milton ela foi muito importante porque além de não foi exatamente o que nós a nossa pretensão não era fazer uma mera mudança de escritório mas sim mexer na nossa cultura e em encontro a esses anseios então por exemplo você vai ver nesse escritório onde você tem muita sustentabilidade a nossa própria mudança a gente também conseguiu uma certificação Gold para fazer essa mudança você não vai ver lata de lixo quando tinha em todas as workstations então lixo coletivo em alguns espaços então a preocupação do que a gente gera hoje muito menos papel porque a gente adota um conceito de mesa limpa e tratar o lixo de forma seletiva então pontos de vamos dizer separação seletiva desse lixo que é exatamente a preocupação que essa geração tem em relação ao futuro a gente trabalhou com vários espaços então por exemplo na entrada nós temos um espaço grande que é uma área de convivência de colaboração onde você tem o café quer dizer o café deixou de ser algo demonizado como era algo que não era um momento que não se produzia nada o café é um momento das pessoas principalmente na nossa cultura brasileira que as pessoas se encontram para discutir alguns assuntos é um ambiente que você tem poltronas bancadas altas nós temos sim ambientes fechados porque algumas atividades nossas dependem muito de confidencialidade sigilo temos alguns laboratórios mas vamos ter salas de projetos sala de reunião sala de coaching sala de entrevista diferente outro conceito muito importante é que as salas passaram a estar no centro do escritório deixando toda a janela disponível para ter iluminação natural para todas as pessoas em geral o que acontece no escritório onde é que ficam as salas nas janelas é sinônimo de status de poder então a gente quebra com isso quem tem vista para o rio no caso de São Paulo quem tem vista para o rio ou para a avenida é mais importante é exatamente agora essa vista passa a ser de 3 mil pessoas então são pequenas mudanças mas a própria luz natural para todas as pessoas isso tem um efeito na produtividade agora vocês mesmo lá tiveram essa experiência de que com essa redistribuição do espaço e essa renovação do espaço vocês conseguiram diminuir inclusive a necessidade de espaço para esse ambiente de trabalho vocês conseguiram estar seguindo os conceitos anteriores vocês estariam ocupando muito mais metro quadrado do que ocupam hoje exato se a gente adotasse o conceito anterior que cada pessoa tem a sua mesa de trabalho todo sócio diretor tem a sua sala nós precisaríamos em torno de 11 andares nesse prédio hoje nós temos 5 andares nesse prédio então qual é a grande diferença primeiro ao ouvir as nossas pessoas e aqui foi um combinado de ouvir e utilizar também dados que nós temos da nossa tecnologia a primeira coisa que você faz quando chega no escritório conectar o seu computador com base nisso nós tínhamos um dado de quantos computadores quantas pessoas a gente tem no escritório em média as nossas pessoas ficam 50% do tempo deles no escritório porque você tem viagem no nosso negócio muita presença no escritório do cliente então com base nisso nós fizemos o cálculo da nossa capacidade de workstation de espaços de trabalho quebramos essa questão de ter mesas de trabalho diferentes de acordo com a hierarquia então quebra a hierarquia você tem uma mesa de trabalho comum para todas as pessoas bonita espaçosa mas não tem aquela ideia que cada um tem a sua mesa então agora cada um tem mas no sistema de primeiro mesa limpa todo mundo tem o seu escaninho fixo esse escaninho é onde você guarda seus pertences pessoais no final do dia a mesa fica limpa e nós trabalhando para um sistema de reserva então você reserva onde você quer trabalhar ou quer trabalhar numa mesa ou quer trabalhar numa sala de projetos ou quer trabalhar numa bancada então com base nisso nós temos um aplicativo que você pode acessar no teu mobile no teu iPad ou tem os totes na entrada você reserva muito parecido como que tem no avião que você reserva o seu assento todos os locais são numerados você pode com sete dias de antecedência reservar até sete dias então você reserva onde você quer trabalhar você tem a flexibilidade de escolher onde você quer trabalhar não tem o risco de dar overbooking não até agora não tivemos nenhum mas a gente monitora para que obviamente não tenha esse problema aí nós estamos falando de um ambiente muito aberto e nós começamos falando aqui dos mais jovens o Robson da Silva Bernardo lá na página da CBN no Facebook deixou aqui a seguinte pergunta que vai nos encaixar aqui para um outro assunto a geração Y tem problemas de concentração exclusiva no trabalho a pergunta é do Robson ou eles conseguem ser produtivos dividindo a atenção com o smartphone aproveito isso aqui exatamente para entrar nessa questão essa característica de falta de concentração ela não pode piorar no ambiente aberto completamente aberto em que todas as pessoas estão misturadas ali cada uma discutindo o seu assunto como é que se trata a isso então sem querer generalizar porque essa questão do poder de concentração ela acontece de forma diferente na mesma geração mas você tem realmente a grande preocupação quando você vai para um espaço aberto porque na hora que você quebra as paredes para conseguir essa iluminação obviamente você tem um espaço mais aberto é importante entender que a gente não está trabalhando lá com mesões você tem realmente um post de trabalho um workstation que você tem a sua individualidade onde você pode então a primeira coisa é ter o respeito em relação ao ruído isso é algo muito importante eu acho que uma diferença dessa geração eles trabalham muito bem com várias mídias ao mesmo tempo eu acho é esse eu vejo as minhas filhas bem mais novas então estão fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo que para a gente é algo e esse ambiente aberto não prejudica ainda mais essa concentração não necessariamente porque você tem o conceito é flexibilidade se é um trabalho que você está precisando de uma reunião você vai para a reunião se é um trabalho que você precisa da concentração você procura o espaço que você precisa da concentração que pode nem ser no escritório pode ser na sua casa então a questão é o seguinte ou você pensando no escritório porque o escritório ele ainda não é móvel de você mudar todo dia seu escritório ou você pensa em levantar mais paredes e privilegiar o individualismo ou você tenta fazer ambientes onde as pessoas se adaptem àqueles ambientes que tem a oportunidade de escolher o Jonas pergunta aqui pelo e-mail mundocorporativo arroba cbn.com.br se o ambiente de trabalho tradicional hoje no Brasil não é pouco produtivo eu entendo que sim e daí essa mudança que a gente está fazendo ele é um ambiente ainda que dá pouca oportunidade para integração das pessoas por exemplo no nosso negócio a gente trabalha com linhas de serviço e a gente ao ter o posto fixo você tinha muito claro as fronteiras que a gente chama de bairros ou caixinhas então a nossa linha nossa linha de serviço nosso business de auditoria ele estava num espaço de consultoria em outro espaço isso quando você pensa que hoje você a inovação é essencial para as empresas a inovação ela surge da diversidade de ideia e da integração das pessoas então o ambiente que fixa as pessoas ele tende a dificultar um pouco mais vamos dizer essa troca de experiências essa inovação a segunda é obviamente esse criar muitas hierarquias ou criar ou você ter portas fechadas você começa a isolar as pessoas então o que a gente nota a própria falta de luz natural com luz artificiais escritórios muito fechados tudo isso os nossos estudos tem mostrado que afeta a produtividade da pessoa o Cláudio Vieira por sua vez manda aqui a seguinte questão você falou logo na abertura aqui da nossa conversa que boa parte do escritório hoje está no smartphone ou no computador isso não torna o sistema mais frágil do ponto de vista da segurança é aí é a grande e quando a gente vai para olha para o futuro nós estamos indo para um mundo cada vez mais digital a gente vê aí a revolução industrial a quarta revolução a revolução digital internet é um trins cada vez mais você vai ter dados no formato digital por isso a preocupação com cyber security que é exatamente a segurança da informação no nosso caso como nós prestamos consultoria nisso nós temos também um cuidado com os nossos dados que são todos encriptografados então a gente tem uma preocupação muito grande porque sim os dados vão estar muito mais em ambientes digitais agora isso é uma é uma tendência que a gente não vai conseguir evitar o que você tem que é fazer o investimento certo na segurança da informação o ambiente de trabalho retém talentos já que essa foi uma expressão que a gente usou também logo na abertura dessa nossa conversa se referindo às novas gerações sim a gente acredita que sim e essa pesquisa que a gente fez que o maior incentivo é não financeiro o que eles mais se preocupam é a questão da flexibilidade então no nosso caso a gente teve uma preocupação de estar num bairro que é atrativo a gente está aqui em São Paulo para quem conhece no Itaim e também com esse novo conceito porque hoje a questão da mobilidade é um problema muito grande as pessoas perdem um grande tempo indo para o seu escritório então e aí é um outro ponto também da flexibilidade de você permitir que a pessoa não só esteja no escritório mas em outros locais então nós temos visto e na nossa pesquisa de satisfação que isso é um fator também de retenção quanto jovem é a equipe da Ernest Young então hoje se você talvez pegar a nossa média de idade eu diria que é algo em torno de talvez 28 anos entre 28 e 30 tem que entender que hoje no Brasil nós estamos em torno de 5.400 pessoas e a gente contrata todo ano algo em torno de mil pessoas e essas mil grande quantidade é um pessoal bem mais jovem então na média isso traz para uma idade mais próxima aí aos 30 até faço essa pergunta aqui a propósito da questão levantada pela Jansi Góes a geração Y pode surpreender com a inteligência ou com a própria inexperiência? Olha essa é uma geração que eu acho que ela vem mais preparada ela obviamente a gente pode aqui falar do do talvez a as dificuldades que essa geração vai enfrentar em termos até de lidar maior com algumas frustrações que talvez nas gerações anteriores talvez seja uma geração muito mais imediatista aquela geração que se você precisa de uma resposta você vai no Google e consegue muito rápido na pesquisa e tudo que você precisa então é uma geração por exemplo que quer muito rápido chegar lá e agora você tem que trabalhar com essa geração em termos de dar mais desafios para essa geração a questão da experiência eu acho que o que você tem que fazer como empresa que é a nossa preocupação que a gente tem um investimento muito grande em educação é você acelerar o conhecimento dessas pessoas o desenvolvimento dessas pessoas que são formas não tradicionais de ensino como todo tipo de mecanismo educação no trabalho então é uma geração que ela quer se desenvolver rápido e não adianta você querer frear esse anseio dessa geração você tem que dar as ferramentas para que ela possa desenvolver realmente as tarefas com o resultado o Álvaro pelo e-mail mundo corporativa arroba cbn.com.br pergunta se o escritório do futuro vai além do layout as relações pessoais tem que ser levadas em consideração também neste novo escritório sem dúvida um dos pontos cruciais para a nossa mudança Hamilton quando nós começamos a trabalhar na mudança do escritório um dos pilares foi a parte de mudança cultural que a gente chama de change management então nós tínhamos uma pessoa dedicada 100% para ouvir as nossas pessoas ouvir os anseios das nossas pessoas e também ensiná-los a como trabalhar nesse novo ambiente é claro que a gente nós nos mudamos em novembro então 13 de novembro e ainda temos algumas situações que você vê que falta ainda essa vamos dizer essa mudança cultural para que as pessoas aprendam a trabalhar melhor num ambiente mais integrado então não adianta você pensar em mudança de layout sem mudar a cultura das pessoas e aí nós estamos falando em mudar a cultura de pessoas que muitas delas cresceram se desenvolveram na carreira dentro de conceitos anteriores do próprio desenho das empresas de como eram os escritórios essa mudança cultural ela ainda é muito complicada como é que vocês tem trabalhado isso lá na Ernest Young então essa é uma mudança eu diria que é uma mudança dolorosa antes por exemplo eu tinha a minha sala com o meu nome e quando eu comecei a fazer a mudança para esse novo conceito de mesa limpa eu vi que eu tinha vários papéis e livros na minha sala eu tenho um sócio que levou 33 caixas para a sua casa porque não cabia dentro do escaninho então é óbvio que é uma mudança pessoas que vão trabalhando há 20 anos dentro desse modelo é uma mudança que eu não diria que é uma mudança fácil mas você precisa primeiro entender e esse foi o trabalho que nós fizemos com as pessoas por que a gente está mudando qual é o propósito da mudança olhando para o que nós queremos ser como empresa dentro do nosso propósito que no caso da UI que é da Ernest Young que é uma empresa de propósito que é construir um mundo de negócio melhor isso depende das nossas pessoas se eu perco a capacidade de atratividade eu não vou conseguir realizar meu propósito na hora que você começa a ter esse diálogo e que você faz um trabalho também o que a gente chama que o tom tem que vir da liderança e a liderança geralmente é uma geração que não é a geração Y no nosso caso então esse foi um trabalho muito grande quando eu tinha essa pessoa 100% dedicada boa parte do trabalho foi com a liderança para aceitar os novos conceitos porque a ideia de ter o nome na sala de ter os seus livros guardados ou outros pertences gera uma coisa de pertencimento do meu ambiente o meu lugar sem dúvida como não perder isso dentro de um novo desenho um novo layout na empresa e continuar identificando aquele como o meu trabalho este aqui é o meu local de trabalho esse é o grande desafio porque o espaço sempre ele foi ligado a esse sentimento de pertencimento e a ideia agora é você passar a fazer um vínculo desse sentimento com a cultura da empresa com a empresa com o grupo então eu pertenço àquele grupo eu pertenço àquela cultura então não é mais o espaço físico em si e aí você começa a dar essa flexibilidade para que as pessoas saiam um pouco dessas amarras ou caixinhas que te colocam inclusive para inovar e aí vamos entender também que a gente vai cada vez mais para uma situação onde mobilidade é crítica custo de real estate também é crítico então tudo isso também tem um efeito grande na lucratividade da empresa e no deslocamento das nossas pessoas o que dá mais tempo para que você possa ter tempo de qualidade de vida que é outra coisa muito importante para essa geração Luiz Sérgio Vieira se a gente pegar um resumo fazer um resumo de tudo que a gente conversou até aqui no mundo corporativo até para oferecer àquelas pessoas que estão nos acompanhando um pacote de ideias de como se deve repensar o nosso ambiente de trabalho como é que você resumiria isso para nós eu acho que o ambiente de trabalho do futuro ele tem que estar sustentado em conceitos de confiança flexibilidade trabalho em conjunto integração tecnologia e a aproximação das pessoas que tem a ver com um pouco dessa quebra de hierarquia porque as novas gerações desenvolvimento de carreira é o que eles querem então nós temos que estar próximo dessas pessoas e não vamos usar o ambiente corporativo para nos distanciar das pessoas Luiz muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no mundo corporativo trazer uma parte da experiência que vocês desenvolvem dentro da própria Ernest M porque vocês não estão aqui falando só de conceitos vocês estão falando da prática que vocês vêm desenvolvendo exercitando internamente muito obrigado até uma nova oportunidade muito obrigado pela oportunidade muito obrigado também a você que participou aqui desse mundo corporativo seja ao vivo pela internet seja no periscope seja enviando as suas perguntas para mundocorporativo arroba cbn.com.br nossa ideia é que você pegue esse conteúdo e compartilhe com as outras pessoas nas redes sociais você pode usar inclusive nosso grupo de discussões lá no LinkedIn mundo corporativo da CBN publicar o seu texto a sua opinião o seu olhar sobre este e outros assuntos que possa interessar a todas as comunidades combinado assim muito obrigado até a próxima a gente conversa mais aqui no mundo corporativo toda quarta-feira 11 horas da manhã ao vivo pela internet